Festa de São Sebastião 2015, um oferecimento M-Dia Supermercado I Love Bijus Trindade Dantas Shopping dos Estofados Restaurante Dona Guga Prefeitura Municipal de Parelhas Atacadão da Moda Pousada Tavares Botiguar Pneus Padaria Sabor de Minas Casa dos Móveis A Bela Dama Fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente, Nina Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Meu baião Meu baião Coração 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 Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Um, dois, um Fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente, Nina Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Nem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Olá pessoal da TV Social Media Vocês que nos acompanham pelas redes sociais Eu sou Priscila Macedo E estou aqui na Praça Arnaldo Bezerra Na penúltima noite de festa de São Sebastião 2015 E quem se apresenta aqui no palco principal Valdomes e banda Curta mais um pouquinho o som dele Curta mais um pouquinho o som do 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 som Segura o chão Saudades já tem dois de mulher Só pra fazer o homem O que eu quero Saudades já tem dois de mulher Só pra fazer o homem O que eu quero Já pode ser valente e chora Ele é lindo e chora Só pra fazer o homem O cara pode ser valente e chora Ele é lindo e chora Só pra fazer o homem Só pra fazer o homem Chora Só pra fazer o homem Já pode ser valente e chora